Agradecendo a participação do Caio Ribeiro, a gente vai assistir agora uma reportagem épica e exclusiva do Globo Esporte que estava lá no gramado no Chile. Dá uma olhada. Tem jogo que começa muito antes do apito inicial. O Globo Esporte orgulhosamente apresenta a Batalha da Cordilheira. O Palmeiras começa marcando no campo do Colo-Colo e a pressão dá resultado. Ouça o resultado da pressão. Mas era apenas um som de quase. E o quase tem vários sons. Hora certa para pedir calma. Calma, professor. Um primeiro tempo onde o Palmeiras enfrentou 40 mil torcedores e mais 13 obstáculos dentro de campo. Os 11 jogadores, mais o poste e o travessão. Mas o plano de Wanderlei Luxemburgo deu certo. Ele disse que iria decidir tudo no segundo tempo, que começa já já. Com mudança no time. William, William. Quem sai? William. A mudança não teve aquele efeito. O Colo-Colo agradeceu e para piorar as coisas, o pequeno gigante ladrão de bolas sentiu o tornozelo e quase foi substituído. Mas pediu para ficar. E salvou o Palmeiras antes de perder a luta contra a dor no tornozelo. Sem Pierre, o time ficou mais exposto. Quase desesperado. Marcão, que usa o mesmo peiteado do índio, que é o símbolo do Colo-Colo, recebeu o cartão amarelo. E dois minutos depois, foi expulso. E a situação ainda piorou. Diego Souza tentou uma bicicleta salvadora. Depois da queda, ele ficou sem forças. Pálido, enjoado, substituído. Até quem precisa pensar em tudo, estar calmo, se desesperou. O exército em campo agora dependia de Williams, Evandro, Souza, Ortigoça. Ou não. Clayton Xavier estava em campo e resolveu entrar no jogo. Corrigindo entrar para a história. O gol, segundo o autor. No primeiro momento, até falei para o Willian, ele tocou a bola para mim. Tinha visto o Evandro do lado, mas só quando eu amecei e tocava para o Evandro, o marcador fechou. Aí foi quando eu tomei a decisão de driblar o zagueiro e chutar para o gol. Acho que era a única opção que tinha mais clara no momento. O gol, segundo o presidente do clube. E um gol belíssimo do Clayton Xavier. E eu estava perto de mim, o Toninho gritou assim, não chuta, não chuta. Ele chutou e fez o gol. Mas o relógio não engana o tempo. E ainda restavam três minutos. Três minutos, professor. Fora o susto. Acabou. Aos vencedores, a festa. Primeiro a gente vai ter frutos do mar, salmão, peixe. E aí vai ter bastante carboidrato, vai ter também uma carninha vermelha que eles gostam. E depois para comemorar vai ter uma cervejinha daqui, né? Já aqui não tem jeito de ter a brasileira. Tem jogo que não termina com um apito final. O Globo Esporte orgulhosamente apresentou a vitória do Palmeiras na Batalha da Cordilheira. O Globo Esporte orgulhosamente apresentou a vitória do Palmeiras na Batalha da Cordilheira.